Mãe, você já deve ter ouvido por aí que tangue é gostoso e agora tem até espuminha, não é mesmo? Já deve ter ouvido na rádio, visto até mesmo aqui na TV e nas ruas também. Então vamos recordar e ver de novo? Roda o PT! Tangue é gostoso, agora tem espuminha, com espuminha e gostinho da fruta que a gente adora. Tangue, tem espuminha e gostinho da fruta que a gente adora. Pois é verdade mesmo, o delicioso refresco tangue está ainda mais gostoso, acredita nisso? Ele continua com gostinho da fruta que a gente adora, adoçado na medida certa e agora, gente, para melhorar faz até espuminha. Incrível, não é? Eu tenho certeza que você vai adorar levar essa novidade para casa. Escolha um entre os mais de 10 sabores tangue e se divirta preparando o refresco com seu filho. Não provou ainda? Olha, vale a pena experimentar, viu? O seu filho vai adorar. E você também, Tangue, tem até espuminha e gostinho de fruta que a gente adora. Bom demais! É os ensaios mais bombados de Salvador! Todas as quartas, hein? Quarta do Zwingão! Na WhatsApp! Vai! û e chora, cavaquinhos, chora cavaco. Eu vou descendo, vou mexendo gostosinho. Chora, cavaquinhos, chora cavaco. Eu vou descendo, vou mexendo miúntinho. Rainha, chora cavaco. Eu chora, cavaquinho. Eu vou descendo... Uh! Estamos de volta com Bom Demais, esquentando a sua tarde de sábado, ao som da Gui Guigueto, no comando de Luciano, essa galera toda que leva energia pra você aí de casa. Você se joga daí, a gente se joga daqui, todo mundo quebrando nesse sabadão gostoso. Bom, e agora a gente vai direto pra uma matéria super especial de Teteu. É, esse garoto que vem com cada pérola pra gente, arrebentando, hein, Teteu? E hoje é dia de festa para Nelson Rufino, de 69 anos de idade, 47 deles dedicados ao bom e maravilhoso samba. Pois é, e o sambista escolheu Salvador para a gravação do seu primeiro DVD, aqui no Teatro Castro Alves. 47 anos de muita história, uma história brilhante e muito bonita. Parabéns, hein, Nelson? Beleza, comecei menininho ainda lá na... Eu sou oriundo das quadras de escola de samba, no caso, filho de Tororó, entendeu? E, poxa, comecei fazendo samba de quadra, samba de redo. E hoje, graças a Deus, a nossa música tá indo do Aiapó, que é o Chuí. Deus me deu Roberto Ribeiro antes, agora Zé Capagodinho, Martinho da Vila, Jorge Aragão. Música Música Eu sempre ficava achando, assim, a musicalidade desse nego velho aí, rapaz, o cara vem pra cá e começa a cantar um samba. Vamos ter que fazer direito também, senão ele vai querer gravar o disco todo do homem e a gente não tem música pra... Aí começamos a querer melhorar também, pra poder fazer, entendeu? Mas é muito bom eu poder dizer pessoalmente pra Nelson, obrigado por me considerar seu parceiro, obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por ser um grande homem que você é. E uma pena que nós não temos tido tanto tempo pra poder escrever mais juntos, mas Deus é que sabe, de repente a gente ainda tem muita coisa pra fazer. Verdade, foi um grande sucesso, né, do Nelson que você gravou. É, hino, né, virou hino. Todas elas pagam pra ver. Eita, eu gravei já bastante coisa do Nelson, todas elas, nenhuma batou na trave, tudo foi gol. Música O que eu acho é o seguinte, que o trabalho que a gente começou a fazer há muitos anos e já tem mais de 30, 40, ele já tem muito mais, um pouquinho mais do que eu, acho que deu frutos. E o resultado desses frutos está sendo realizado aqui numa festa grandiosa no Teatro Castro Alves. Eu acho que o Nelson merece muito mais do que isso. Me casei com a irmã dele, hoje eu tenho, ficaram sete filhos, são sobrinhos dele, eu sou compadre dele duas vezes, e Nelson é um dos melhores compositores de samba do Brasil, está entre os melhores. E eu me orgulho muito disso aí dele estar aqui, porque eu assisti todo o começo da vida dele. Música Tudo que está acontecendo aqui hoje está subordinado ao positivismo dos meus amigos e parceiros. Sem eles eu não teria conseguido fazer essa festa maravilhosa. Não só daqueles que contribuíram financeiramente, com coração, financeiramente, mas com coração, como Zeca, Martinho, Jorge Aragão, Daniela, Ivete. Olha só, gente, Mariene, Edil Pacheco, Almelino, Brau. Eu estou trazendo pela primeira vez em Salvador o filho de Roberto Ribeiro, Alex Ribeiro. Vamos com ele aí. Ele vai encantar aqui, vocês vão ver que a genética realmente existe. Estará faltando uma coisa em mim, e é você, amor, tenho certeza, senhora, nossos momentos foram algo mais, sem quem sou de eu, não tem paz. Foi um prazer, uma honra, né? Meu pai foi muito amigo do Nelson, e um dos três maiores sucessos do meu pai é o do Nelson, né? Que é todo menino rei vazio, e o Nelson é uma pessoa maravilhosa, né? Então, quando foi feito o convite, eu me senti honrado por poder participar, e vim relembrar meu pai, né? Estou aqui homenageando meu pai, como se fosse meu pai. Parece mentira, compadre, contando ninguém acredita. Móvoa nega se arranha, o marido é me pinta, me pinta, me pinta, me pinta, me pinta ao meu lado. Mexe de pontos com a filha, olha lá, eu me meia, sacou a mão do meu pai, eu digo que eu sou. Sou de areia, eu volto para quebrar, o dinheiro é meu pai, vai se debaçar. Fiquei muito feliz com o convite de ser o Nelson, porque a gente que começou cantando em bar, começou cantando os clássicos de samba, então sempre tem ele no repertório, né? A gente tem um carinho especial. Quando ele me convidou, eu fiquei lisonjeadíssima. Estou muito feliz, grandes nomes da música popular brasileira participando desse DVD. Traz sucesso garantido. Vem mais fico da doença, saudade. Por favor. Se o seu dia, desça de intimidade. Pouca vontade de viver chorar. Pouca vontade de viver chorar. É um prazer para a gente estar participando desse evento, toda essa rapaziada do cenário nacional e a gente como um dos representantes aqui da Bahia, feliz por nosso tio Nelson, que é um padrinho para a gente e que sempre nos alegrou com composições nos nossos trabalhos e outros artistas que a gente vê gravando coisas lindas, tudo dando certo, ainda bem que está acontecendo aqui para a Bahia. O que se fala em Nelson Filho se fala em samba de boa qualidade, samba do bom, tem tradição, é super atual, é contemporânea. E ele me fez esse convite e você sabe que uma pessoa para fazer uma carreira digna tem que ter esse molho, esse carinho. Então eu vim hoje aqui de coração aberto para fazer bom samba. E o que é que vai rolar no palco hoje com o Nelson? A gente vai cantar uma música linda da composição dele e que fala de um amor doloroso mais gostoso, que é o que a gente mais gosta de fazer, amar gostoso e sofrer um pouco gostoso. Então é um momento bem, bem divino, bem sublime e eu gostaria de dividir. Eu quero o colo do meu povo e em troca disso eu dou meu dengo, meu carinho, a força dos meus versos e que seja essa noite abençoada pelo manto do Divino Mestre. Nelson, que fique marcado para todo sempre, boa sorte para você, Deus abençoe. Oh garoto, nem cheio. Amém. 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 Gente, vida de estrela não é fácil. A gente vê o glamour, o tapete vermelho, os flashes e acha tudo lindo e maravilhoso, né? Mas ser celebridade exige muita preparação, duvida? A gente foi acompanhar o ator Caio Castro se preparando para uma gravação, lá direto dos bastidores. Dá só uma olhadinha. E aí, galera, gostaram do meu camarim? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sou muito de me arrumar, não, mas eu faço questão de cuidar da minha marca registrada, no meu sorriso. E é por isso que eu uso o Close-Up. Close-Up possui uma forma exclusiva e aprovada pela Associação Brasileira de Odontologia. Com ele, eu tenho a proteção que eu preciso, refrescância e hálito fresco que eu quero para fazer aquelas cenas mais românticas. Sabe aquele negócio de beijo técnico? Caio, vamos lá? Deu meu amor.